Isso aqui é uma ameaça. Não é nenhuma brincadeira de criança, não. É um absurdo! Não é possível ficar trabalhando num clima desse. Calma, Úrsula. Olha aqui. Vocês precisam tomar uma providência. Vão ter que encontrar o responsável por isso e botar ele na cadeia. Olha aqui, Fausto. A pessoa se deu a trabalho de recortar palavras de revistas só pra não ser identificada. Joana. Joana, só pode ter sido alguém aqui da academia. Se alguma coisa acontecer comigo aqui dentro, você vai ser a culpada! Mas, Úrsula, eu não... Droga! Por que será que a Úrsula tem tanta certeza de que foi alguém aqui da academia? Desde que entrou aqui, essa menina só fez inimigos. Ninguém gosta dela na malhação, Fausto. Então por que você não mudou essa mulher embora? Eu já pensei nisso. Só que agora eu tenho que descobrir quem tá fazendo isso. Eu não vou admitir terrorismo nessa academia, seja lá quem for. Eu já disse tudo pro Romão, Nani. Espero que ele tenha entendido o recado, né? Eu acho que um pedido de casamento assim não é legal, Mari. Ah, você tá aí com inveja. Não, não tô, não. Eu quero me casar na igreja com véu, grinaldo e tudo mais que tiver direito. Mas eu nunca ia obrigar o cara a me pedir em casamento. Por isso você tá aí, ó, largada, igual cachorro sem dono. Ai, Nani, eu acho que uma mulher hoje em dia que tá afim de casar tem que tomar iniciativa, cara. Não dá, Nani, já namoro há dois anos. É agora ou nunca. Tá bom que você não sabia? Te juro, Romão. A Beth só me falou que tava grávida no segundo mês. Tadinha, ela ficou meio insegura. Não sabia como eu ia lidar com esse lance de ser pai, né? É, mas... Você tava afim. Claro, claro. Eu só não tinha certeza se eu queria casar. Mas aí com a gravidez não teve mais jeito, né? Você é amarradão na Beth, não é não? Sou, cara. Sou amarradão. Mas namorar é muito melhor, Romão. Quando você casa, fora as responsabilidades, pinta um monte de coisa pra você fazer. Lavar louça aí, supermercado, pagar conta em banco, essas coisas. É, mas agora que a Beth tá de licença maternidade, ela faz as suas tarefas domésticas, não faz não? É ruim, hein? Ela tem que cuidar do bebê, cara. Só isso? Não, mas ela fica sem fazer nada e você só ralando? Romão, cuidar de uma criança, cara, dá muito trabalho. E olha que ela ainda cozinha pra gente. Pelo menos isso, né? É, mas depois quem lava tudo sou eu. Sabe, Romão? Apesar dessas brigas todas, esses dois anos de namoro foram superlegais, né? E se depender de mim, a gente vai namorar mais de mil anos. Mesmo casada, eu vou sempre me sentir sua namorada. E aí, gostou dessa rosa? É, lembra. Mas não é isso, meu presente, é? Claro que não. O teu presente tá aqui, ó. Abre. Não, antes eu gostaria que você abrisse mesmo. Legal. Tô curioso. É um presente muito especial. Que vai marcar o nosso relacionamento pro resto das nossas vidas. Gostou? Eu também comprei uma, ó. Agora sim. A gente representa um casal de verdade. Tchau. Tchau. Obrigado.